Fala nação corintiana, desde já deixa muito like, 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 link, se inscreva no canal e ativa o sininho e vai Corinthians, hoje o Corinthians feminino vai jogar contra o Havaí do Kinderman, às 8 horas, no estádio, ressacada, 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 às 8 horas, hoje tem Corinthians para tudo que é gosto, vai ter futebol masculino, feminino, a gente vai acompanhar tudo, tudo, porque é Corinthians, Corinthians é isso, é aquela emoção que a gente vai até o final, a gente torce, pode ser qualquer tipo de esporte, nós vamos torcer e principalmente para as meninas que estão dando orgulho para nós, que estão dando orgulho, 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 entendeu? Então eu vou falar sobre a escalação do Corinthians, hoje é a primeira partida, olha, para você ver como o futebol feminino está dando muita alegria para nós, muito, graças a Deus, até porque elas fizeram já o porco chorar na semifinal, e agora é assim, a escalação do Corinthians, Catiúsa, Erika, vai jogar, pó, 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 Liana, pó, 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 Liana, Yasmin, Andressinha, Tatatá, Tatatá, Tamires, Tatatá, Tamires, Gabi, 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 ela bate uma foto aqui, só Gabi, Gabi, Grazi ou Ingrid, parece até um, são atriz global do Corinthians, entre a Grazi, ou entre a Ingrid, a Grazi ou Ingrid. E a Adriana e Giovanna, o bom, agora vamos falar um pouquinho, o bom que dá para perceber assim, sabe? Que bom que a Bandeirantes vai transmitir, que bom que o canal fechado SPM vai transmitir, que bom que o Twitter, que é da competição, vai também transmitir, então assim, hoje a gente vai ter opções de assistir programação do Corinthians Futebol Feminino, e também nós vamos ficar ligado no masculino. hoje é um dia muito bom, até bom, por causa que assim, sabe, o time feminino é uma leveza, uma leveza, é um time que sabe, bate bem, muito bem o pênalti, bate muito bem uma falta, faz gol olímpico, joga com raça, a maior característica do Corinthians é raça, diferente do masculino que não tem raça, o time masculino é assim, ou é muito sol, ou é um dilúvio, mas ultimamente a gente só está tendo dilúvio, o não, o do feminino não, parece, sabe, aquele sol de final de semana, aquela praia, sabe, uma beleza de futebol, uma tereza de futebol, sabe, isso dá orgulho, isso dá orgulho, saber que a gente tem jogadoras que jogam no futebol feminino, que honra a camisa, respeita esse mando sagrado, joga com raça, joga com emoção, isso é Corinthians, é isso, pode perder, não estou dizendo que o feminino pode ganhar todos os jogos, sim, mas pelo menos joga com raça, com emoção, dá vontade de assistir, sabe, quando a gente olha para o masculino e fica com aquela sonolência, sabe, tem que tomar um café para manter acordado, entendeu, enquanto o futebol feminino você tem emoção todo o tempo, joga bem, ganha bem, goleia, e foi assim contra o Palmeiras, o Palmeiras tentou ir, ai meu Deus, o menino me meteu porrada, estou chorando até agora, aí veio, aí a gente passou a semifinal, aí encontramos nas cotas de final do campeonato paulista, o Santos, aí os atletas foram lá, aí me pescaram, me pescaram, e aí agora eu tenho que tirar três gols de diferença, e para poder ir para o pênalti, e depois se eu quiser ganhar, eu tenho que ganhar de 4 a 0, mas, tudo é possível, mas, você acha que o futebol feminino, que está jogando hoje, que sabe jogar bem, com baixo do regulamento, faz tudo certinho, você acha que ainda tem chance para o Santos? Não estou desprezando o Santos, que pode vir reverter os resultados, mas com o futebol feminino, está demais, chega nas cotas de final, chega na final, sabe, dá orgulho de falar, eu sou corintiano, bom gente, desde já se inscreve no canal, ative o sininho, vamos torcer para essas meninas, hoje vai passar na Bandeirantes, vai passar na OSPN, e no Twitter, que é o responsável pela competição, tá, combinado, e ó, e também vamos ficar com duas televisões, um olhando para o masculino, e um para o feminino, entendeu? Então tá, desde já se inscreve no canal, ative o sininho, e vai Corinthians! Para o popó, o popó, o popó, a Biela, tatatá, tatá, popó, poliana, e vai Corinthians! e...